Criança corre atrás da bócula, o outro vem e pede esmola Tu sabes que este mundo é torto, parece nunca melhorar Desperto já é meio dia, cansado de ir trabalhar Percebo um cheiro diferente, criança começou a fumar Acorda aí pra ver, esse mundo louco, pois é melhor viver pro bem E acorda aí pra ver, esse mundo louco, pois é melhor viver pro bem Menino já maior de idade, não para nem quer mais comer Lá fora vejo a maldade, esperando pra os corroer E vai seguindo achando o certo, andando pela contramão E vendo pelo lado incerto, entrando em contradição Acorda aí pra ver, esse mundo louco, pois é melhor viver pro bem E acorda aí pra ver, esse mundo louco, pois é melhor viver pro bem Criança corre atrás da bócula, o outro vem e pede esmola Tu sabes que este mundo é torto, parece nunca melhorar Desperto já é meio dia, cansado de ir trabalhar Percebo um cheiro diferente, criança começou a fumar